Eu não queria entender Não queria falar Estava perdido Eu sentia muito frio E o meu coração precisava de um sentido pra viver Encontrei abrigo no amor de Deus Seu amor me ensinou Que eu preciso chorar Lágrimas 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 do meu coração Lágrimas 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 do meu coração Lágrimas do meu coração Estava perdido Eu sentia muito frio E o meu coração precisava de um sentido pra viver Em novembro Nem contei Abrigo Em novembro O amor de Deus Seu amor Me ensinou Que eu preciso chorar Preciso chorar Lágrimas 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 do meu coração Lágrimas 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 do meu coração Lágrimas 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 do meu coração lágrimas do meu lágrimas do meu lágrimas do meu coração 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 Coração